Vamos lá! Que que... Porra! Ô, tu bateu! Foi mal, foi mal! Salve, narguileiros de plantão! Sejam todos muito bem-vindos ao canal! Se você ainda não é inscrito, já clica aí embaixo e se inscreve pra ficar atualizado de todos os vídeos. E não esquece de clicar no sininho ali pra toda vez você receber uma notificação de que o Narguile House mandou mais um vídeo pra você assistir aí na sua casa, demorou? Hoje eu tô aqui pra trazer mais uma review e análise pra vocês de uma marca nova de essência chamada Starry Finest Ruka Tobacco, demorou? O sabor sex on the beat, sexo na praia, demorou? Essa é uma essência que ainda não está à venda no mercado, mas em breve vai estar, beleza? Tem uma importadora que tá trazendo aqui pro Brasil essa essência, eu espero que tragam mesmo, demorou? E eu tô trazendo em primeira mão pra vocês esse sabor sensacional que, velho, tá boa demais essa essência. Então, vem comigo, vamos assistir esse vídeo, vambora! Bom, vamos lá então, galera! Antes de tudo, mandar aquele abraço pros nossos patrocinadores oficiais do canal Gods of Blue, Narguile e acessórios de alto padrão, demorou? Estou usando o setupinho da Gods aqui, beleza? Wimp, Prato Raegis, Abafador Gods of Ruka, Pegador Spartan Tongue da Gods of Ruka também e Vaso Best Ruka, demorou? Manda um abraço também pra Zopa, nosso patrocinador aqui Ruka Dealer e Narguile Point, que estão também de patrocinador nosso aqui Narguile Point, pra quem não conhece, é de Cornelio Procopio, demorou? Então, se você é de Cornelio ou região, vem pra cá Todos os links estão na descrição, demorou? Vamos lá então, galera! Como vocês já estão sabendo, eu recebi algumas amostras da Starfinish Ruka Tobacco, tá? É uma essência importada e eu tive acesso a elas porque tem uma importadora que tá querendo trazê-las pro Brasil e ela mandou pra gente, pra nós reviewers, testar e dar as nossas considerações a respeito delas, tá? Eu confesso que eu fumei todas e, cara, sensacional! São essências premiums, beleza? Mas hoje eu resolvi trazer pra vocês essa daqui que particularmente me agradou que se chama... aí tu, tira um pouquinho a... sex on the beat, demorou? O que seria sex on the beat? Na tradução, ao pé da letra, seria sexo na praia, tá? Só que sex on the beat, na verdade, é o nome de um drink, tá? É um drink que vai vodka, pedaços de pêssego, laranja e cranberry Cranberry, pra quem não sabe, é uma frutinha pequenininha, vermelhinha, assim rica em vitamina C e tudo mais, meia azedinha Show de bola, demorou? Então, essa é a proposta do Sex on the Beat É pra ser um drink de vodka, laranja, pêssego e cranberry, demorou? Bom, caixinha já está legalizada aqui, tá? Start, finish, ligue um três meia aqui Atrás Se você fumar, causa sofrimento, né? Só que no exato momento eu não estou sofrendo Muito pelo contrário, então acho que não causa sofrimento Beleza? Produto, isso é importante, galera, ó Produto importado, Estados Unidos, beleza? Componentes, composição Tabaco, melaço, glicerina, aromatizantes, beleza? Teor de nicotina, 0,05% Fechou? Alcatrão, 0%, beleza? Vamos lá então Abrindo aqui o nosso saquinho Saquinho convencional, aquele saquinho show de bola Que você abre assim como a gente já está habituado, beleza? E vamos começar pelo cheiro No cheiro, galera Eu sinto uma predominância de cranberry, tá? E em segundo plano eu já sinto um pêssego, tá? A laranja, eu sinto uma laranja de leve Dá pra sentir o cheiro, mas ela é bem mais escondida do que o pêssego que é cranberry E não sinto cheiro de nada alcoólico, tá? Então, embora no drink tenha vodka Aqui a gente não sente cheiro de álcool, nada desse tipo É uma mistura bem agradável, tá? Eu achei que os aromas se harmonizaram muito bem aqui E vamos fumar, né? Vamos primeiro dar... Antes de fumar Vamos dar uma olhada no corte do tabaco da essência, beleza? Aqui está o nosso tabaco, beleza, galera? Como vocês podem ver, é um tabaco avermelhado Bem picadinho, tá? Razoavelmente melado, beleza? Ele tem uma certa oleosidade E pelo que eu percebi aqui, as folhas do tabaco são as folhas mais finas, tá? Eu não encontrei nada muito robusto aqui dentro O que me parece bom, porque aumenta a área de contato do fume E a queima acontece de forma otimizada, beleza? Show! Vamos começar a montar o rocha, então? Chega mais perto, vamos lá! Bom, vamos lá então, galera Já fiz um packzinho rechadinho aqui, beleza? Cheiroso para um caralho Bom demais, beleza? Agora vou usar um papel alumínio aqui Da... Cadê o papel alumínio? Até quente Papel alumínio Gods of Ruka, demorou? E vamos usar esse furadorzinho aqui da Gods of Ruka também Pra gente fazer a nossa furação Então acompanha aí, acelera de novo e vambora Galera, estamos aí Nosso alumínio esticadinho Demorou três anéis de furo E fiz mais um anelzinho de furo intercalado no primeiro anel Demorou para dar um pouquinho mais de fluxo, fechou? Vamos terminar de acender carvão Vamos colocar aqui Acendeu o rocha Começa a fumar E eu já volto dando as considerações Bora lá! Bom, voltamos lá então, galera Fumação na porra toda E velho que a essência do caralho Tá gostosa demais, mano Essa aqui Foi gostosa, velho Vamos lá! Porra! Ô, tu bateu! Foi mal, foi mal Vamos lá então, galera A respeito do sabor Vamos falar do sabor Então, pra falar do sabor Vamos fumar essa deliciosa secção da bitch Galera Eu achei extremamente sensacional O que a gente sente em primeiro plano aqui? O que é o mais presente? Na minha opinião É a cranberry A cranberry, pra quem não sabe É aquela frutinha vermelha e tal Pequenininha Cara, ela é um pouco cara Essa fruta, tá? Então se você ainda não experimentou Você acha em loja de Produtos naturais E coisa assim Geralmente a galera Come isso daí pra emagrecer E tudo mais Mas, cara É uma frutinha sensacional Ela é meio azedinha Ela é show de bola Demorou? O que eu mais sinto aqui É a cranberry, cara Ela dá um amargorzinho Na boca Assim Com uma pegadinha de azedinho Só que leve Cara, sensacional, tá? O pêssego Eu não consigo sentir muito, tá? Consigo, tipo Sentir De uma nota de 0 a 10 Eu sinto um 2,5 Mais ou menos No pêssego ali, tá? Que ele é bem de fundinho mesmo Só que em compensação A laranja Que eu sentia Pouco o cheiro dela Eu já consigo sentir mais O sabor dela Misturado com a cranberry, tá? O que, cara Deu uma mistura, velho Sensacional, mano É uma coisa assim Bem diferente Do que você tá acostumado Do que a gente tá acostumado A fumar aqui no Brasil Demorou? O toque de vodka A gente não sente Porque a gente sabe Que o toque alcoólico É uma coisa muito difícil De dar numa essência, beleza? Mas, cara Proposta Show de bola, beleza? Vamos falar um pouquinho A respeito da fumaça Cara, fumaça Corra, a gente tem que considerar Que é estar o fim Nesse vodka tobacco É uma essência premium Demorou premium Premium mesmo Tipo, naipo Apurto tobacco aí Então, cara A fumaça É sensacional, tá? A gente vê que a fumaça Sai bem limpinha Bem branquinha Leve Então a gente vê Que o grau de pureza Da glicerina Que tá aqui dentro, cara É uma glicerina foda Até porque é produto Importado nos Estados Unidos Os caras não trabalham Com bagulho e meia boca Entendeu? Então, mano Fumaceira pra mim Tá, velho Excelente Perfeita a fumaça Show de bola Realmente Paguei um pau, beleza? Em relação A resistência de calor Ela é uma essência resistente Bem resistente, tá? Só que ela não é uma resistente Que você fala Nossa, mano Vou torar o pau Quatro carvões abafador Não Ela é resistente Só que, mano Você tem que levar ali, tá ligado? Tô fumando com três carvões Coloquei abafo Agora tô fumando sem abafo Mas, cara Se você conseguir levar o bagulho Na moralzinha ali Você vai conseguir Fazer uma fumaceira top Com sabor da hora Show de bola, tá? Uma das coisas que eu preciso Falar pra vocês Que eu senti nessa essência Que eu achei sensacional E acho até bom Pros iniciantes É que a puxada dela É extremamente leve, cara Ela não dá aquela pegada Na garganta Parece que a fumaça vem leve Eu não sei explicar Só você fumando Pra saber o que eu tô falando Beleza? Então, quando você puxa Cara, parece que tá Puxando o ar Em relação à leveza Beleza? Então, cara É uma essência bem agradável Não tem nada de incômodo Não tem mentolado geladão Que pega na garganta Cara Sensacional, tá? Em relação Ao preço dela Beleza, galera? Essa essência ainda Ela não está disponível no Brasil Ela foi mandada pra mim Pra análise Porque a galera Quer trazer pro Brasil Então, eu não sei qual será O preço dessa De uma caixinha dessa De 50 gramas, tá? Como é uma essência premium Eu chuto Eu chuto mais ou menos Em torno de uns 17 reais, tá? Porque, mano É importado nos Estados Unidos A gente sabe que a gente tem Imposto do caralho Aqui no Brasil Então, vai acabar saindo Um pouquinho mais caro, tá? Eu acho que ela vai ser Em média, mais ou menos O preço do Madalha Assim, espero Porque eu quero comprar Porque, mano É uma essência show de bola Demorou? Então, galera Se você curtiu Deixa um like aqui pra gente Que ajuda demais A divulgação do nosso canal Não se esquece De compartilhar Com os seus amigos Mostra que essa essência Está show de bola Manda pra galera E fala pra galera Ficar de olho Pra quando eu lançar Vocês compararem E fazer aquela sessão Show de bola Com seus parça de narguilha Beleza? Muitíssimo obrigado Por ter assistido esse vídeo, galera Falou Até a próxima E valeu! E valeu!